Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Hoje eu vou mostrar a floração completa aqui da minha mini-orquídea Ornitoflora radicans. Tá linda, parece um pezinho de arroz. Eu acho que eu vou tirar daqui ela pra mostrar melhor, mas ela é cultivada aqui, né, no orquidário, que é um orquidário assim, que já me perguntaram que é tipo prateleira, se é prateleira. É um orquidário tipo prateleira, meu. Ó, é assim, ó. Três prateleiras. Só que a última de baixo quase não tem nada, né? Mas se eu quiser cultivar as plantas de sombra lá embaixo, eu posso. Porque as orquídeas não gostam de ficar muito lá na sombra. Eu desci ela aqui na segunda prateleira pra mostrar melhor, ó. Daí eu trouxe o burrifador pra burrifar água nela, que ela tá bem seca, né? Que hoje, ontem eu não molhei as plantas. E anteontas pegaram chuva, daí ontem eu achei que não tinha necessidade de molhar nenhuma. Até as que não pegaram chuva que tão lá dentro, como as falhanopes, as vandas, também não molhei nenhuma orquídea ontem. Que não é... Por exemplo, numa semana de sol quente, se eu ficar um dia sem molhar... Ou dois... Eu não vou matar a orquídea por falta de água. Olha só que lindo, ó. Eu acho lindas as minis orquídeas. Olha os cachinhos. Esse ano ela encheu mais de flor. De certo, o celular não vai focar assim pra... Pra mostrar. Mas... E ainda tem cachinhos pra abrir, ó. Ó, só com botõezinhos minúsculos, vários. Tem muitos cachinhos ainda, ó. Mas se eu esperar pra esses aqui abrirem totalmente, ó. Esses aqui, ó. Aí eu vou perder de mostrar essas outras florações aqui que abrirem. Aí eu vou borrifar a água nela aqui, ó. Eu pego o... Mas o borrifador já perdeu o... O meu borrifador tá entupido, né. Aí tem que... Ele tá perdendo a pressão, ó. Aí eu vou fazer uma limpeza nele e vou fazer a borrifação d'água aqui. Só aqui nela, né, pro lado de cá, que ela tá com brita embaixo. Carvão e essa bolacha aqui, ó. Eu aclopei essa bolacha nesse vaso aqui. Daí tem carvão aí, tem substrato. E aí o esfagno com adubo, que é o bocache daí, né. Aí eu vou mostrar pra vocês ali também a pleurotales recurva. Mas antes de mostrar a pleurotales, eu vou mostrar essa mini orquídea que a mana me deu aqui, ó. Que eu falei pra vocês que quando ela abrisse o botão eu ia mostrar a flor, né. Mas ela abortou a outra flor. E eu quero fazer o replante dela, tirar ela daqui. Que eu achei muito fofa. Só que agora com esse sol quente eu não vou fazer... Tirar ela daí pra fazer replante. Então, a pleurotales recurva estão aqui, ó. Essa daqui é a mudinha nova que eu ganhei da prima, né. Que ela tá enchendo de botões aí, ó. Tá vindo vários botões, ó. Essa aqui tá sempre borrifando água. Ó. Olha a florzinha. Tão vindo vários botões. Ó. Então, essa micro-orquídea aqui... Essas folhas aqui, por exemplo, que tá vindo floração, essa daqui, ó. É tudo que já floriram. Daí, no outro ano, ela continua florindo, sabe? Vamos ver se o celular foca nela. É micro, né. Olha que fofo. Olha que fofo. Ó, os botõezinhos. Amanhã já amanhece aberta. E aí, aqui, o adubo bocaixa na trouxinha. Que aí eu faço assim, ó. Eu estico ela assim, eu deito ela, molho bem por aqui. Depois eu molho a trouxinha. E aí, deixo correr a água da trouxinha... Pelo aqui afora, pra adubar ela. É assim que eu faço. Porque se eu molhar aqui, ó. Direto. Assim, o adubo não vai escorrer bem na madeira pra pegar as raízes. Então, agora eu desentupi o regador. Daí, ele molhou bem, ó. Daí, eu fiz a rega nelas. Ó, aí já tá verdinha, ó. E aí, ela vai voltar aqui pro mesmo lugar que aqui em cima. E na mesma posição. Na mesma posição. Que é essa aqui a posição. Aqui assim, ó. Que ela tava. Aí, essas aí, tem que tomar cuidado, né? Ó, assim ela tava. Nessa posição. Aí, já convido a você a se inscrever, se gostou do vídeo. Ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos que virão. E aí, até o próximo vídeo. Muita saúde. Obrigada por tudo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.